Essa vidinha Essa vidinha vai terminar Moleza a parte Quem quiser moleza Pega uma sombra de minhoca Tá com parte O povo que se prepare No pacote tem presente Tia Zélia disse e falou Não é como antigamente O povo que se prepare No pacote tem presente Olha que vem coisa dura no pacote Já é hora de trabalho Vão deixar de blá 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 Foz da esquerda se arremando Diz que vão fiscalizar Já é hora de trabalho Vão deixar de blá 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 É, vão botar o peito na Vão brisada, vão mostrar serviço Isso já foi anunciado Através da Rede Globo Faço isso e faço aquilo E acabo com esse roubo Isso já foi anunciado Através da Rede Globo Falou e não leu Qual foi o meu, irmão? Parece que a noiva é a mesma Só mudaram o penteado Entra a juca e sai manduca E o baile sempre formado Parece que a noiva é a mesma Só mudaram o penteado Trocaram as alianças Principalmente, né, xixi? Há pouco tempo lá em casa Tinha boia riria Nós éramos tão felizes Pena que ninguém sabia Há pouco tempo lá em casa Tinha boia riria Pode ser que chova na minha horta Dessa vez, né? Ferrovia Norte e Sul Quase mudou o destino Ameaçaram com o gaúcho E me empurraram o nordestino Ferrovia Norte e Sul Quase mudou o destino É ameaçar pela frente É dar pela esconda, rapaz É um bora Não vai faltar alguém que diga Que saudade do Sarney Político é sempre assim Eu falei ou não falei Não vai faltar alguém que diga Que saudade do Sarney Tão bonzinho que ele era Mas agora já viajou o Dutra Não adianta nada Essa vida é tão boa Agora vai terminar Porque tá chegando o caçador de marajá Essa vida é tão boa Agora vai terminar Não adianta Chorar um pouco com os nariz Cheio de reino, rapaz Essa vida acabou Acabou Boa noite, amor Boa noite Feche a porta e apague a luz Que eu já venho meio Me niscar Tendo dito das avestruz Aí a boca está e pá Não vai Sim, vir Não quem nem sabe Se o pato é macho Que louco Assim Boa noite, amor Boa noite Tchau